Olá, bom dia! Estamos aqui no segundo dia da segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Cerca de 1.500 pessoas estão aqui para debater o futuro do Brasil rural. O principal objetivo dessa conferência é discutir a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Para hoje são aguardadas a presença dos ministros do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. A abertura dessa conferência, que acontece aqui em Brasília, foi na noite de ontem e o evento deve durar até a próxima quinta-feira. Leandro Alarcon, direto da segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural. Leandro Alarcon, direto da segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural. Leandro Alarcon, direto da segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural. Obrigado.